Música Por causa da importância estratégica para o desenvolvimento do país, a direção das siderúrgicas estava sempre de olho na organização dos trabalhadores para evitar qualquer tipo de motim. Para fazer reivindicações, a criatividade era importante. Na década de 1970, em plena ditadura militar, os municípios de Santos e Cubatão foram decretados áreas de segurança nacional, pois neles funcionava a Companhia Siderúrgica Paulista, a COZIPA, hoje os em Minas. Naquele período, as greves eram proibidas e os trabalhadores ficavam sob constante vigilância dos militares. E eles precisavam se organizar. Aí eles tiveram uma ideia fantástica. Passaram a escrever mensagens nas portas dos banheiros. E no final do expediente, elas eram apagadas. E foi assim que eles conseguiram organizar o dia da amnésia. Música Nesse dia, todos os funcionários da COZIPA alegaram ter esquecido o documento de identificação que era exigido para entrar na fábrica. Milhares de funcionários foram se acumulando na portaria para serem minuciosamente revistados. E assim, as máquinas foram parando. Foi uma greve velada e a direção da empresa se viu obrigada a negociar. Música No dia 7 de novembro de 1988, em Volta Redonda, os operários da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, entraram em greve. Suas principais reivindicações eram turno de seis horas, reposição de perdas salariais consequência de planos econômicos e a recontratação de pessoas que haviam sido demitidas por atuação sindical. Dois dias depois, soldados do Exército e do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro dispersaram uma manifestação em frente ao escritório central da companhia e invadiram a usina. Três trabalhadores foram assassinados. Fuzilados nas SN, assassinados no campo, torturados no top, espancados na greve. A cada passo desta marcha, camponeses e operários tomam homens fuzilados. Mas por mais rosas que os poderosos matem, nunca conseguirão deter a primavera. E os trabalhadores, por sua vez, eles se entrinchararam dentro da cearia e lá foi feita, nós fizemos a resistência. Lá os trabalhadores usaram aquilo que tinha à mão, que era a eletricidade que os trabalhadores dominavam, para eletrificar as entradas, para não permitir que o soldado... Quando o tanque vinha, a ponte rolante vinha com a eletroíma e levantava o tanque e jogava ele de cima, jogava ele contra o jipe do exército, passando graxa nos lugares para escorregar. Tudo que o trabalhador podia usar como munição, como defesa, como proteger e entrincherar, o trabalhador fez. Havia atiradores de elite atirando com mira-telescópio. O governo foi apertando, 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 apertando... E a gente como se fosse uma mola. Mas aí, quando a gente resistiu e que foi, eu dizia para eles, tira o queixo da reta, porque a hora que a mola voltar vai arrancar a cabeça de vocês. Muitos foram presos, mas a paralisação foi mantida até o dia 23 de novembro e os trabalhadores conquistaram todas as suas reivindicações. Você sabia? No ano de 2000, o mundo produziu 831 milhões de toneladas de aço. Foram utilizadas 608 milhões de toneladas de carvão, cerca de 17,5% da produção global deste mineral, que foi de 3.466.000 toneladas. A gente não quer nenhum direito astronômico, mas também a gente não deve ser refém de nenhum patrão feudal.